Vamos mostrar para as pessoas que você é uma moça muito bonita, que você é uma moça muito educada, né? Porque todo mundo fica falando, ah, a Marli não cumprimenta os outros, a Marli não quer conversar com as pessoas, né? Mas é o contrário, a Marli é uma moça muito bonita, uma menina muito educada, né? Que agora está conhecendo um monte de gente, está conhecendo várias pessoas, e agora ela vai conhecer o Zé Maria. Olha esse moço aqui, eu vou te falar o que ele vende. Vem cá, vem cá. Cumprimenta ele. Cumprimenta ele. Cumprimenta ele. Zé Maria, quer chamar? Zé Maria, pode cumprimentar, minha filha. Tudo bem contigo? Muito bem, muito bem. Não fica assustado com o meu cabelo, hein? Olha para você ver. A cabeça dele, ó. Quer passar a mão de um pouquinho? Olha lá, ó. Não tem cabelo, não. Não tem cabelo, não. Marli, você acredita que eu já fui cabeludo? Eu já fui cabeludo igual o Ivan Borgat, assim, aqui, ó. Olha lá. Já tinha cabelo. Ah, meu Deus do céu. Meu cabelo caiu, entendeu? Mas, ó, é um prazer te conhecer, viu? Tudo bem contigo mesmo? Aí, o pessoal apareceu aqui para te visitar e te conhecer, né? Você vê? Ela vai no dentinho, Zé Maria. Você vê como que ela é bonita, Zé Maria? Ela é uma moça bonita. Ela é muito educada, né? Zé Maria, Zé Maria. Ela é tranquila, né? É nome do seu irmão, né? Nome do seu irmão. Zé Maria. Nome do seu irmão. Que legal. O dente está doendo? Qual dente? Onde que dói, Marli? Assim? Fala, mas o doutor vai vir aqui para olhar, né, Marli? Ela não vai sentir mais dor de dente. É. Às vezes ele passa assim, ó. Aqui, Marli, ó. O dente que estiver doendo, ele passa um remedinho por dentro, né? Para aliviar a dor, né? Tipo um anestésico que chama, né? É, tem que fazer para não ficar doendo. Né? Deixa eu te perguntar uma coisa. Olha para mim. Aqueles refrigerantes pequenininhos que a gente trouxe, você tomou tudo ou ainda tem? Tomou? Tomou, agora tem todas as garrafinhas. Das garrafinhas? É. É, Marli? Você gostou? Então vai lá buscar uma garrafinha para eu tomar, Marli. Busca lá. Quero ver se você... Vamos lá, mostra que você é uma moça boa. Bonitinha. Você não vai pegar? Não. Ah, eu queria que você tentasse. Eu não quero, não. Eu queria que ela pegasse para mim. Ah, não. Ela não quer buscar? Busca, meu amor. Aquela pequenininha? Aquela petitinha assim, ó. Você tomou dela? Olha aqui. E o Danone? E o Danone? Você tomou o Danone? Hein? Ah, pequenininha. A tia Nana arrumou o cabelo, fez trança no cabelo. É, que beleza, hein? Então é isso aí. Estou vendo com ela aqui, gente. Estou vendo com ela, pessoal. Se ela aceita, qualquer hora, passear com a gente, né? Não sei. Eu acho que ela vai pensar, não vai, Marli? Hein? Vamos pensar, né? Se a gente for lá em Santa Bárbara tomar sorvete... Topa? Passear em Santa Bárbara? Na rua? Você vai gostar. Né? A gente passeia lá, toma o sorvete. Vai ser uma maravilha, minha filha. O que você acha? O que você acha? Quero aquela pequenininha, tem? É. Vem cá, Marli. Vamos pegar uma coca. Vem, Marli. Vem. Vem, Zé. Entra aqui. Vem, Zé. Vem, Zé. Vem, Zé. Vem aqui, ó. Vem, Zé. Vem, Marli. Eu quero aquela pequenininha. Deixa eu ver. Ah. Trazer mais pra ela, viu? Ainda tem ali, mas nós vamos trazer mais. Você vai tomar uma comigo? Vai tomar uma, comer? Toma uma ou eu tomo? Eu e você. Segura aqui. Eu e você, juntinho. Vamos sentar aqui e tomar uma coca. Segura, meu amor. Vai, pequena. Isso. Espera aí. Não bebe antes de mim, hein? Pelo amor de Deus. Espera aí. Gente, se ela beber, vocês me contem. Fica de olho nela aí. Vocês vão pegar já, Zé. Vocês já vão pegar. Ótimo. Vem cá. Vem cá. Senta aqui. Vem. Senta aqui. Vem. Mostra que você é bonita mesmo. Vem cá. Você não é feia, não? Não. O que é feia? O que? Ó, eu quero tomar coca. Escuta pra mim. Escuta aqui. Eu quero beber a coca. Vem aqui. Senta aqui pra nós dois beber junto. Senão, eu vou ficar em pé aí do seu lado. Meu Deus do céu. Vai que eu vou te jogar a coca na sua cabeça. Vai que eu te jogo essa coca na sua cabeça. Senta ali, então. Eu fico em pé. Vamos sentar ali pra nós tirar uma foto. Vamos sentar pra tirar uma foto? Não, deixa não. Meu Deus do céu. Pelo amor de Deus. Eu quero tirar uma foto com você, ô Feliz Bina. Vamos tirar uma foto, Juma Marroa? Vem cá. Só pra nós tirar uma foto. Eu e você. Aqui assim tá bom, ó. Vem. Vem aqui. Tirar uma foto. Eu colocar no meu celular. Isso. Mais pra cá. Mais pra cá. Que beleza. Deixa eu ver. Olha pro teto. Pra lá. Pra cima. Isso. Ó. Que beleza. Que foto maravilhosa. Agora, dá a sua coca aqui. Ó. Encosta aqui na minha. Ó. Que beleza, hein? Ó. Vamos, vamos. Bebendo. Bebendo. Ó, louco. Ó, louco. Ó, bocão, hein? Ó, bocão, hein? Vem cá tomar um lixo. Vem cá. Vem cá. Não, bora café. Você não quer não? Tá, mano. Tá geladinho. Geladinho. Vamos de novo. Eu e você. Na foto, vai. Vai, bebe devagar pra nós tirar uma foto. Vai, faz pose. Assim, bis, bem devagar. Ó, que boquinha bebendo coca. Delícia. Opa. Uma rota não, hein? Uma rota não, hein? Acosta aqui na minha coca. A nossa amizade, a nossa saúde, a felicidade da Marli, que já é outra moça, né? Antes ficava jogando pedra nos outros, agora só joga beijo, só joga abraço, só joga carinho. Beijo pra aquela turma que tá lá, assim, ó. Bem bonito, ó. Câmera lenta. Isso, agora é assim, que pedra, não joga pedra mais não. Agora é beijo e abraço, né? Pedra tu não joga mais não, joga. Não joga pedra. Pedra tu não tá jogando nos outros não, tá? Não. Ah, ó, isso é bom, claro. Tá jogando pedra nos outros não pode. Vamos dar tchau pro pessoal? Vamos? Dá tchau pra todo mundo. Tchau, gente. Marli, aquela moça bonita que eu conheço mesmo, olha pra aquela câmera lá. Fala pra eles assim, beijo pra vocês. Fala. Bem bonita. Uma moça bem bonita. Beijo pra vocês. Fala. Fala beijo, só. Fala beijo. É. Cambada. Cambada. Tchau, gente. Até o próximo vídeo com a Marli.